Também conheço este. Quero ver-te em toda a boia. Chegar-me só por querer. Quero ver-te em toda a boia. Passa o tempo de corrida. Quando falas eu te escuto. Passa o tempo de corrida. Quando falas eu te escuto. Nas horas da nossa vida. Cada boia tem o iru tu. Nas horas da nossa vida. Cada boia tem o iru tu. Quando estás ao pé de mim. Sinto-me do mundo. Quando estás ao pé de mim. Sinto-me do mundo. Mas o tempo é tão ruim. Tem cada boia um segundo. Mas o tempo é tão ruim. Tem cada boia um segundo. Deixe-te estar ao meu lado. E não mais de paz em glória. Deixe-te estar ao meu lado. E não mais de paz em glória. Para o meu coração, coitado. De viver na vida. A glória. Para o meu coração, coitado. De viver na vida. A glória.